20 novos cardeais foram empossados pelo Papa Francisco neste sábado, em uma preparação para o futuro da Igreja e da sucessão do Pontífice. O Santo Padre, que enfrenta dificuldades pela idade e não descarta a possibilidade de uma renúncia, nomeou 16 dos religiosos com direito a voto em um eventual conclave. Esta é uma ocasião particular, oficialmente dedicada à reforma da Constituição Pontifícia, aprovada em março e em vigor desde junho. Para muitos, é uma espécie de pré-conclave, durante o qual será feito um balanço da situação da Igreja depois de quase 10 anos de liderança do Papa argentino. Um cardeal ama a Igreja sempre com o mesmo fogo espiritual, seja lidando com questões do cotidiano, com o poder desse mundo ou com pessoas comuns que são grandes aos olhos de Deus. Com a posse dos novos cardeais, Francisco inclui na lista de possíveis sucessores religiosos sensíveis aos problemas sociais e alguns procedentes de regiões onde a Igreja é minoritária ou está em crescimento. A relação inclui nomes de Paraguai, Índia, Singapura, Mongólia, Timor-Leste, entre outros países. Além disso, dois cardeais brasileiros estão na lista e têm menos de 80 anos, ou seja, têm direito a voto num possível conclave. Leandro Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus e Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.